Bem, para vocês ouvintes aqui da Najwa, estou lá do técnico Márcio Bássimo, já passado aquela adrenalina, aquela euforia do jogo, trabalho aí principalmente corrigir aqueles erros de finalização, para que realmente esse gol venha a acontecer, essa vitória venha. Apesar que é um curto período, realmente deu para já corrigir alguma coisa em relação ao jogo passado, professor? Ah, certamente. Eu acho que o que está acontecendo com o nosso time, voltando à partida com o Rio Branco, inicialmente, acho que nós entramos no jogo do Rio Branco, nosso jogo nunca foi de passe longo, então a ansiedade que nós temos em vencer as partidas está acabando nos prejudicando nesse momento. Nós fomos para marcar o Rio Branco em cima, não era o que nós havíamos combinado, mas a ansiedade fez com que a equipe partisse para cima do Rio Branco, quer dizer, começando a oferecer espaços, o Rio Branco é um time de passes longos, começou a utilizar isso e foi aquele primeiro tempo terrível para os dois times. Não foi só o Prudentópolis que jogou mal o primeiro tempo, não, o jogo foi ruim no primeiro tempo. Depois nós acertamos no vestiário, voltamos com a equipe mais compacta, fizemos algumas modificações, apesar de ter sido um jogo também muito nervoso no segundo tempo, quando as duas equipes deram chance. Mas o que mais me deixou satisfeito foi o poder de reação da equipe, porque nós, depois de perdermos um gol praticamente feito, quando o jogo estava 1x1, a equipe não se abateu, tomou o segundo e foi buscar a superação no empate. Então, quer dizer, as coisas estão acontecendo a nosso favor, mas nós precisamos fazer o nosso dever de casa, que é vencer as partidas, nós precisamos vencer e não ficar dependendo dos resultados de outros concorrentes. Como acabou mesmo falando, eu ia perguntar em relação a tabela, está ajudando o Prudentópolis, está demonstrando que o Prudentópolis, mas o Prudentópolis não está se ajudando em campo. Como é que fazer isso aí, para pôr em prática isso aí? É, fazer as modificações que nós estamos fazendo, nós fizemos hoje algumas modificações na equipe, algumas em função de cartão, outras em função do que a gente está vendo, porque eu volto a dizer, defensivamente, nós estamos bem arrumados. O nosso problema tem sido a finalização, a chegada ao ataque. Esse tem sido o nosso grande problema desde o início do campeonato, porque nós tivemos jogadores lesionados, jogadores, eu quando cheguei vi a equipe descompensada a nível de jogadores, a nível de posições, temos algumas posições carentes, que não foram preenchidas devidamente. Quer dizer, toda essa situação estoura naquele momento que você mais precisa. Mas estamos procurando soluções, nós vamos voltar aqui com o Luizinho no meio, porque o Luizinho é um jogador muito rápido, já jogou nessa posição no passado, fez a carreira dele, inclusive, uma boa parte dela nessa posição, para dar mais velocidade nessa transição, entendeu? Vamos voltar com o Marcelo, vamos dar uma nova chance ao Marcelo, para ver se finalmente ele desencanta, porque é um jogador com potencial muito grande, mas não tem conseguido desenvolver tudo aquilo que pode aqui no Prudentópolis, a gente também acompanha o dia a dia do treinamento, o Elton, e vamos dar uma chance ao Vinícius, né, na frente também, merecendo a chance, porque o Vinícius, quando teve, é importante frisar, quando o Vinícius chegou nas primeiras partidas, ele estava completamente fora de forma, ele foi no sacrifício, tanto que nós sabíamos internamente, ele não podia jogar os 90 minutos, então nós vamos agora tentar essas modificações, para dar um poder maior de ofensividade à equipe, e não é nem que o Sergão, eu acho que você colocar a responsabilidade dos gols só em cima do número 9, eu acho que não é inteligente, eu acho que todos, principalmente os meias, atacantes, os pontas, enfim, os meias que chegam, todos têm a responsabilidade de fazer, eu acho que é uma questão até de uma pressão extra, que as coisas não estão acontecendo, porque o Sergão é muito bom jogador, vai nos ajudar ainda, eu só acho que nesse momento é melhor a gente, até por uma questão psicológica, psicológica, porque a bola não está entrando, dar uma oportunidade para o Vinícius, que tem treinado bem, tem treinado bem, e agora vai demonstrar se vai ter condições de segurar essa vaga. A pressão realmente da torcida, a cobrança também, é sempre dos atacantes, não acontece o gol, o time precisa da vitória, então sempre vai acontecer essa cobrança, e acaba sobrando sempre para quem? Principalmente para o centroavante, que também, às vezes, acaba errando aqueles golzinhos também, e acaba pressionando mais ainda, né? É, eu acho que a principal pressão é do atacante sobre ele mesmo, eu acho que a pressão da torcida é uma coisa natural, a torcida está sempre certa, porque a torcida vem, paga o seu ingresso, e tem o direito de exigir a vitória, isso é comum, não só aqui, como em qualquer outro lugar, e a gente já está acostumado com isso. Eu recebi pressão na minha carreira, não foram de dezenas ou centenas, foram de milhões, nos lugares onde eu passei, isso é normal. O que acontece, é que, às vezes, aquela jogada simples não está entrando, porque a questão psicológica começa a falar mais alto. O atleta, não que ele perca confiança nele, mas a coisa começa a não acontecer. Então, nesse momento, é bom preservar o atleta... Professor, quem que vai acabar cobrindo o Luizinho ali na direita? Não, o Lucas, o Lucas tem, jogou muito bem, inclusive contra o próprio Nacional, foi a primeira partida dele naquela posição, jogou muito bem ali, contra o Nacional lá em Rolândia, e ele jogou nessa posição anteriormente, o Lucas é um jogador muito importante, porque ele joga em praticamente todas as posições. A equipe já deu para definir, está definida para enfrentar com essas mudanças aí no meio que foi citado? Sim, sim, nós vamos de Doni, Lucas, Lugano, Cal e Ibirro, Robenval, voltando à sua posição de origem, porque o Robenval na base jogou muito tempo, atrás de parâmetros, inclusive de volante, Robenval, Alex, Luizinho e Marcelo, e na frente, Wellington e Vinícius. Muito bem, esse é o Março Máximo aí para a Rádio Najwa, a repórter Hélio Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.